Música 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 Olha essa figura aqui. Seja que se entrei, né? Uou, 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 uou. Obrigada, querido. Seja que se entrei, né? Por isso estou aqui. Também quero viajar nesse valor. Seja que se entrei, né? Eu não sou fricô, mas tô na moda. E a mulherada gosta. E a mulherada gosta. Tu aceita que vem, 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 vem. E vai, 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 vai. Que coisa rica! O Renato me deu uma ideia. Vem cá, Renato. Vem cá, galega, sai da janela, venha com o Renato. Por que já estou cansado de ser remédio? Pra curar o seu pé Quando os seus amores Não me satisfazem Eu sei, vai Eu sei de ser o seu palhaço Eu sei de ser o seu palhaço Eu sei de ser o seu palhaço Eu vou viver perto Eu vou viver outro Mas tem cachaceira aqui E se sair de Jesus Se manter o mundo Para outro e todo Vagamente me lembro que sou Tudo é louco É nada que me transformou Tudo é louco É nada que me transformou Um pedacinho dela que existe Um filho de cabelo No belo vale a pena E a mulher do milhão geral A paciência tá passando mal Nas ondas do rádio No sobre o mundo Revolta o repúdio Que deve despertar E a mulher do milhão geral A mulher do milhão geral